Fala pessoal, beleza? Pessoal, seja bem-vindo ao canal Elias Games. Pessoal, é o seguinte, vamos fazer uma gameplay aqui do modo mercenários aqui no Resident Evil 4 Remake. Vamos testar esse modo e logo de cara já peço pra você estar se inscrevendo no canal, pra estar deixando o like, compartilhando com o pessoal aí. Cara, minha mira é horrível, mas vamos que vamos, não tem problema. Eu vou começar aqui com o Krauser, deixa eu ver o que ele tem aqui. E vamos direto pro ponto aí da matança e vamos que vamos. E de novo pessoal, acompanha o vídeo até o final. Se vocês gostarem, deixa o like, compartilha com o pessoal, tá bom? Deixa aí nos comentários o que eu tenho que mudar, o que eu não tenho, aceito críticas e é nóis, tá ligado? Dependo de vocês pra estar fazendo o canal crescer. E é isso aí cara, fui! Cuidado! Cuidado! Aíra, serva! Há! O que é isso? 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 Eita oh que é isso! O que é isso? 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 O que é isso?